Olá amigos do Energia Fotovoltaica, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta conforme prometido está aqui, vamos começar pelo menor, o balanceador 3S vou abrir aqui com cuidado para não danificar os filhos esse balanceador eu pedi ao Eduardo para ele desenvolver esse sistema mais compacto possível porque você vai trabalhar em uma caixa muito pequena então, ele fez cara, super pequeno, o que eu quero é perder totalmente ah minha gente, eu não tenho, vou cortar logo assim resinado olha isso aqui ligando o battery go aqui ligamos os módulos, aqui ele já marcou o negativo e aqui os módulos, esse é um encaixe top demais Eduardo tá aí ó bem compacto e super rápido beleza pessoal tá aí vou mais para frente eu já vou instalar o sistema e vou mostrar para vocês tá bom? muito obrigado aí por assistir mais esse vídeo aqui do Energia Fotovoltaica e se você quiser encomendar entre em contato aí com o Edu Solar o número dele aí WhatsApp pode falar com ele direto encomenda o teu sistema de balanceamento beleza? agora vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e vou gravar o próximo que vai ser o o 7S tá? também desenvolvido pela Edu Solar grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal